Vida de Padre Libério Rodrigues Moreira Todos os fatos aqui dramatizados foram baseados nas biografias e documentos existentes sobre sua vida. Cadê o Joaquim? Eu já mandei ele chamar, ele está vendo. Música Dá a mão para mim, vem lá. Assim, pode ir, pode ir. Devagarzinho, tranquila. Deixa eu chegar o travesseiro lá. Filma a mão aí, assim um pouquinho. Deixa eu chegar o travesseiro mais. Tá bom aqui? Vem, vem, vem. Aí, a gente, vamos. Vem. 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 Vem, 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 vai. Vem. Vem. Vem, vem. 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 Vem, vem. Vem. Se inscreve no canal. Nasceu-me! É um menino. Não lhe vai chamar Libero? É um menino. Não lhe vai chamar. 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 Só isso de feijão, filho? Tô tendo que comprar cada vez menos. O ganho tá pouco. Preocupa não, filho. Amanhã Deus dá o jeito. Benção, mãe. Bençoe, filho. Mãe, eu tava pensando. A gente podia mudar pra Matheus Leme? A senhora lembra do Primo Veira? Lembro, mãe. Pois então, por ele ser padre, ele podia ajudar a arrumar um emprego melhor. Quem sabe até entrar no seminário. Pestet finis, Supremetum, Censum defetui. Amém. Amém. Por hoje é só, até a semana que vem. Por hoje é só, até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. Em nome de Padres e Filho e Espírito Santo. Amém. Graça, Domnus, nosso Jesus Cristo, e a caridade de Deus e a comunicação, Santo Espírito, sítio com aulnibus vóvis. Graça, vóvis, e a paz a Deus, Padre nosso e no... Amém. 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 Música Bão, né? A Ritinho gostou da flor que você mandou pra ela. Por que quer que você leva outro pra ela, hein? Eu tô lá em casa, vamos lá levar pra ela. Boa! Ô, Boa! Valeu! Você tá aceitando presente desse retardado, Rita? Tô não, pai. Por que você se atreve a ficar dando florzinha pra minha filha? Ela não é pro seu bico, não! Passa pra dentro, Rita! Eu tenho que ter uma conversa certa com esse retardado! Er cuando estava utilizando złyninho descoberto. O que você even acc:" Vou o meu mestreiro". Hum! Boa! 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 Aqui vai, ó! Aqui os coquinhos que você pediu! Quer não tirar gosto, retardado? João, traz azeite pra mim! Me tirou! Boa! 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 Eu ouvi bater no fio do senhor lá perto de Fabio e Fabio. Meu Deus. Judiaram do seu irmão, Liberio. Achei ele pra nós, pelo amor de Deus. Mas onde ele está? A Teresa falou que está judiando ele lá na fazenda do Barro Preto. Calma, mãe. A Teresa falou que está judiando ele lá na fazenda do Barro Preto. A Teresa falou que está judiando ele lá na fazenda do Barro Preto. A Teresa falou que está judiando ele lá na fazenda do Barro Preto. A Teresa falou que está judiando ele lá na fazenda do Barro Preto. A Teresa falou que está judiando ele lá na fazenda do Barro Preto. A melancolia ardente e imersa desceu sobre o lar de Dona Francisca, dando início a sua agonia, que foi progressivamente aumentando durante os anos que passam em Nova Serrana. Padre Liberio cumpria rigorosamente com suas funções, sem deixar desaparecer a dor e o sofrimento. Por sua mãe que rapidamente se acentuava em seus problemas mentais e via-se cada vez mais distante da realidade, quando noite após noite saía para procurar seu filho já falecido. O Antônio saiu de novo, mas tem que sair para procurar ele. Antônio, 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 Antônio. Ô Liberio, chama ele, chama o Antônio. Antônio, Antônio. Antônio, Antônio. 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 Ô Antônio. Está quase na hora da missa, gente. Vamos entrar? Vamos lá, vai. Que missa, que nada. Ficar aqui com você é muito melhor. Irmãos e irmãs, a missa é uma hora só. O que é você tirar uma hora do seu dia e vir para a igreja? E falando nisso, eu queria fazer um comentário sobre a árvore que tem aqui em frente à igreja. A sombra da árvore é boa e agradável, um lugar de descanso e tranquilidade. Mas, algumas pessoas estão usando ela de forma errada. Ao invés de vir para a igreja, ficam lá fazendo o que não deve. Então, agora, vamos pedir para Deus não deixar mais as pessoas usar a sombra da árvore desse jeito. Tarde, bom, compadre? Tarde, bom, compadre. Uai, so, você viu o que está acontecendo? O que? Uai, você não está sabendo, não? Mas o que? A árvore perto da igreja. Ficou lá há tantos anos e de repente começou a secar. Por que será, compadre? Diz que o padre Liberio pediu a Deus para secar e ela secou. O povo está falando que é milagre. É. Liberio, Liberio. A mãe saiu procurando de novo o Antônio. Vai atrás dela. Não. Antônio. Antônio. Oh, Antônio. 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 Para, mãe. Está frio. Vamos para dentro. Não, eu tenho que achar o Antônio. Não, vamos para dentro. Está muito frio. Como é que ela está? Eu já pedi para o Pedrinho chamar o compadre do Sebastião. Ele está chegando, viu? Pai. Oh, pai. Oi. Se o Sebastião chegou. Tá, eu estou indo lá. Vamos lá. O que aconteceu? O Pedrinho não foi me explicar? Foi o Escorpião, o Sebastião. Nós não sabemos mais o que fazer. Eu tenho algo aqui dentro do padre Liberio. Você tem fé? O padre Liberio não é o que que eles andam falando aí na roça, que faz muito milagre. É isso, mano. É claro que eu tenho isso, Tião. Oi, minha filha. Mãe, eu estou com fome. Oh, filha, eu vou preparar alguma coisa para você, então. Liberio, a dona Antônia da Fazenda Boa Esperança está muito doente. A família pediu para o senhor ir lá dar uma benção. Fazenda Boa Esperança é aquela que tem lá do outro lado da serra, não é? É aquela mesmo. Só que é um pouco longe. Pediu para ir ligeiro. Vou ver se o Zé Gomes me arruma um cavalo. Vou ver se o Zé Gomes me arruma um cavalo. Bom dia, seu padre. Bom dia, seu padre. A benção. Eu te abençoe. Vamos entrar para dentro? Não, eu só queria pedir um favor seu. Uai, seu. Se tiver o meu arcance... Estou precisando de um cavalo para visitar uma pessoa. Será que eu se me empresto? Uai, seu. O problema é que só tem um cavalo. E ele é brabo demais. Não tem problema, não. Esse mesmo serve. Mas, padre Baird, nem os peão aqui da fazenda dá conta de andar nesse cavalo. Não tem problema, não. Esse mesmo serve. Olha, então, seu marguardo um minutinho, por favor. O que é o Zé Gomes me arruma um cavalo. O que é o Zé Gomes me arruma um cavalo? Olha, o senhor tem certeza que sorteou esse cavalo? Pode ser. Olha, o senhor toma cuidado com esse cavalo. Não se preocupe, não. O que é o Zé Gomes me arruma um cavalo. Amém. 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 Tá aqui seu Gomes, agradecido. Não São Padre Guilherme, é só o senhor que deu um conto montado nesse cavalo. Fica com ele pro senhor. O senhor tem certeza? O senhor não precisa dele, não? Não, seu padre Berg. Pode ficar com ele e vai ser mais útil pro senhor do que pra mim. Então Deus lhe pague. Amém. 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 Estava precisando falar uma coisa pro senhor. O senhor anda fazendo tanta coisa boa pro povo, tanto milagre. Eu queria pedir uma coisa pro senhor. Fala, Raio. Eu queria que o senhor desse um jeito pra mim ter cabelo. Sabe, eu já tentei de tudo, eu já passei babosa, claro de ouro. Tanto de trem que o povo me receitou, mas nada não dá certo. E eu tô preocupado nem com mim, não. É com a celebração. É que o povo fica rindo de mim a hora da cabeça que tá passando. Preocupado. Vou dar um jeito pra você. Carro. Pode não, pai. Tá aqui a solução desse problema. Criado em nome de Deus. Pátria. 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 Amém. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Eu sou o Vitor. Eu vou ser o sacristão do senhor. Entra, fica à vontade. A casa é do senhor, viu? Vou sentar aqui. Tereza e Zumira, vem cá. Essa é a Tereza e Zumira. São minhas filhas. Tereza e Zumira. 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 Amém. 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 Se você gostou, vou muito cá. Pois é, pode falar, seu Vidal. É que a nossa capela é muito pequena. Nós precisamos construir uma maior. É, pode aprender na guerra de Deus. Mas não pode tentar reformar a gente aqui em Capela? Não. Mas o que é que a pessoa sugere? Não vede, mas... Mas uma construção assim vai gastar muito dinheiro, não? Muita gente, muito material... Muita água... É. E a comunidade é muito pobre, né, Sobato? É verdade. Não vai ser fácil, não. Desde aí, eles pegam coisas, né? É. Nós estamos furando desde semana passada. Eu furamos um monte de buracos e até agora não encontramos nada. Furamos esse aqui. Furei aquele ali, aquele lá na frente. Furei aquele lá atrás. Aquele ali também, não deu nada. Esse aqui também não deu água. Nós já furamos mais de 5 buracos. E esse aqui furamos mais de 30 metros. Tá difícil. Eu furo ali. Eu furo ali. Mas padre, não faz tanta diferença? Tá a 2 metros do outro buraco e não deu água? Furei ainda mais certo. Gente, nós vamos furar aqui ó. Furei aqui. Furei aqui. Furei aqui. Furei aqui. Gente, água! Gente, água aqui ó! Vem! Água aí ó! Água! Água! Não é que pode! A gente furou um poço de mais de 30 metros aqui do lado e não deu nada! Você não entendeu não? Isso deve ser mais um milagre do Padre Liber! Olha o Padre! Nós estamos com a obra por aqui. O senhor pode ver aí. Mas como eu falei para o senhor, o poço ajudou bastante. Mas a construção vai ser lenta. Gasta muita água para poder fazer uma obra desse tamanho. Mas não tem mais água Padre Liber! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Abenço, padre Abraham. E bem, senhor? Eu temo a importância avaliar e atualizar as notícias. Digo. É o dinheiro que você deu para a obra, padre Abraham, acabou. E ainda tu tem que pagar os operários, e alguns materiais que nós compramos fiado. E eu sugiro que nós para a obra durante dois meses, até as coisas melhoraram. Para a obra não... Mas o dinheiro acabou, padre. Mas dá um jeito, deixa de dar um jeito, para dar tudo. Mogi, está precisando falar com o padre Bebe? Aguarde um pouquinho. Seu padre vem cá. Licença. Boa tarde, seu padre. Boa tarde. Boa tarde. Me beijou. Abre bem. Eu vim cá, porque meu filho está perdendo a audição. Ele está com o surdo. Ele clama de dor todo dia. Toda hora está chora de dor. Por favor, não. Por favor, Deus. Eu me desço mesmo. Eu o gude, tudo bem. Ezequiel 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 Volta para cá Está tudo bem Vai melhorar Quer saber que o senhor está construindo a igreja O meu marido mandou entregar isso aqui para o senhor O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Desculpe incomodar seu padre Eu não tenho mais comida em casa Eu sou viúva, tenho 7 filhos para cuidar Será que você não tinha um ré de comida para dar para dormir? O que está acontecendo? Eu tenho mais comida Nossa mãe vai dar para comprar muita comida Muito obrigada seu padre Olha seu padre Olha seu padre Tinha muito dinheiro naquele envelope Tinha muito dinheiro Tinha muito dinheiro Não está perdendo não Tinha muito dinheiro Tinha muito dinheiro Tinha muito dinheiro Mano, é um passapesto. Olá! Ei, Padre Libero, vem jogar bola com nós, vem! Ei, vem mesmo! Padre Libero, Padre Libero! Tem um monte de legais procurando o Senhor. Estou indo. Estou indo. Sua bênção, Padre Libero. Abenço, Padre Libero. Abenço. Isso aqui ajuda para construir igreja. Amém. Abenço, Padre Libero. Abenço. Isso aqui é para fazer uma igreja bonita para nós, viu, Padre? Uma bênção, Padre Libero. Isso aqui é para construir uma igreja, viu? É uma bênção, é muito bonita nós. É, é. É, Padre, agora dá para nós começar. Abenço, Padre Libero. 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 Abenço, Padre member completamente. A CIDADE NO BRASIL Após seis anos de trabalho, a Igreja Matriz de São Sebastião foi concluída com a ajuda da comunidade e com a doação dos fiéis. Em 1959, o altar da igreja foi sagrado pelo bispo Dom Cristiano Portelo, em uma celebração simples e solene. Padre Liberio considerava esta obra de sua vida e com carinho celebrou lá missas até o ano de 1965, quando teve que ser transferido a Pará de Minas, onde facilitaria seu tratamento de saúde, que nesta época se encontrava ainda mais debilitada. Padre Liberio, Padre Liberio, tem um moço aqui fora que queria falar com o senhor, ele falou que é urgente. Padre Liberio, Padre Liberio, tem um moço aqui fora que é urgente. Padre Liberio, eu sou o senhor Renato Varginha, eu vim aqui para alistar com a minha filha. Só o senhor pode me ajudar. Ela está presa no quarto com mais de quatro pessoas tentando segurá-la. Ela está inquieta, o povo da cidade está falando que ela está com o demônio no corpo. 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 Amém. Lá vem o maldito da cabacisa! Lá vem o maldito da cabacisa! Vai falar um boba diferente com ela para medicar em casa! A paragem é nacional de presença! O nome dela é Maria. A Virgem dewwww Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. a morte. Mas até hoje, a memória de Padre Liberio vive nos corações dos fiéis, que o respeitam, admiram suas obras e o consideram um salário.